Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rodolfo Augusto, onde eu trago vídeos de sobrenatural, casas abandonadas, barracões, etc. Sobre o Nubro, sobre o mundo sobrenatural. Galera, é o seguinte, resolvi vir sozinho no local, que eu acho que pode ser um erro meu, tá? Mas eu estava viajando e isso aqui no chão é raço de cobra, é, pois é. Agora que eu vi aqui, raço de cobra, tem umas pegadas esquisitas. E eu sozinho nesse fim de mundo. Galera, voltei aqui na casa daquela mulher, daquela mãe de família, que ela fez um pacto com o, vocês sabem quem? Porque eles eram muito ricos, tá? Eles tinham muito dinheiro, do nada eles perderam tudo. E ela foi inventar de fazer um certo tipo de pacto com um certo cidadão, que eu não vou ficar citando o nome. É o seguinte, e infelizmente ele deu uma coisa para ela fazer, para fechar o pacto, era tirar a vida da sua família. Se ela não matasse a família inteira, ela morreria. Então ela acabou matando sua família, que eram os filhos e o marido. E eu vou descer na casa dela, neste local. Já faz um bastante tempo. Sabe por que eu voltei, galera? Porque eu acho, o seguinte, esses dias atrás, eu estava em uma investigação com o Waldir, e ela apareceu num ponto de ônibus, bem lá na frente, sabe? No final dessa estrada aqui tem um ponto de ônibus. E eu achei estranho que era ela. Eu tenho certeza que era ela, tá? E eu quero saber o porquê, tá bom? Então, quem não assiste no canal, peço que se inscreva. Estou de volta, né? Ficamos aí sete dias sem postar vídeo. Mas, agora, vamos meter marcha, trabalhar, trazer aqui todo dia para vocês. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, que isso é bastante importante, ajuda muito o canal, tá? Vídeo todos os dias, às sete horas da noite, aqui no YouTube, beleza? Então, chamamos amigos, chamamos a família, e bora para mais uma investigação. Então, sozinho, né? Não deveria estar fazendo isso, mas... Bora lá. Fui. Galera, cheguei. Por incrível que pareça. Estou com muito medo, tá? Muito medo mesmo. Fui. Nossa, o que aconteceu aqui? Galera, já faz um tempão que eu não venho aqui. Essa porta era trancada. Ela era trancada, eu lembro. Meu Deus, estouraram a porta. Nossa, que fedor que está aqui dentro. Para que fazer isso, gente? Estouraram a porta. Quem acompanha meu canal sabe que essa porta era trancada. Nossa, mas que carniça. Nossa, será que é isso? Credo, o que é isso aqui? Galera do céu, é uma pata. É uma pata de capivara. Deixa eu ver se eu consigo filmar para vocês verem. Mais de pertinho. Celular é bom de qualidade nessas partes. Galera do céu, é uma pata de capivara. Vocês estão vendo, né? Pera lá, deixa eu mudar aqui. Ó, galera. Mano do céu, é uma pata de capivara. Caraca, velho. O que será que aconteceu nessa casa? Fedor. Nossa, carniça. Fedendo para caramba. Fedendo urina aqui dentro também. Urina de algum animal. Que tipo de bicho será que veio aqui, hein? Ó, o mato já cresceu. Galera do céu, eu estou sozinho. Eu estava viajando. E eu passei por aqui, perto dessa estrada. Aí eu resolvi. Galera do céu. Eu vou tentar chamar por ela. Tá, eu vou tentar fazer a libertação dela hoje. Se ela aceitar. Aí, beleza, né? Nossa, está um cheiro de urina muito forte aqui. Meu Deus. Droga. Ai. Alguma coisa bateu nesse vidro ali, ó. Alguma coisa. Algum bizorro. Algum bicho grande. Droga. Vou economizar uma lanterna. Tem algumas coisas diferentes. Da última vez que eu vim, não tinha. A porta não estava estourada. Tem muita marca ali na parede. Cheiro de urina. Muito cheiro de urina forte. Será que alguém... Será que veio nesse local, hein? Porque aqui é uma casa totalmente fora do... Galera, é totalmente longe de tudo. Eu vou lá para o lado de fora. Quem sabe eu consigo ver alguma coisa. Olha uma borboletona. Nossa, aqui está fedido, velho. Puta que pariu. Eu vi alguma coisa ali fora. Eu vi alguma coisa ali fora. Vocês também viram, né? Eu não estou louco. Eu não estou... Olha, eu... 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 Não sei o que eu vim fazer aqui. Não sei o que eu vim fazer aqui, na verdade. Foi você que fez aquilo com aquela pata lá que está no chão? Eu... Eu não vou abrir a porta. Eu não vou abrir essa porta, mas nem a pau, Juvenal. Está maluco? É, eu sabia que em qualquer momento ela poderia aparecer, né? Isso aqui foi ela. Isso aqui foi ela. Eu não vou abrir a porta, não. Ai, caramba, velho. Ô, deixa eu sair. Eu só quero saber o que aconteceu com aquele animal que está com a pata jogada lá, ó. Na verdade, eu queria saber o que aconteceu com o animal e o que a pata dele está lá. É isso aí. Ei! Você está aí fora? E aí, galera? Eu acho que parou, ó. Finalmente. Eu acho que ela saiu, mas eu não vou ficar aqui. Eu vou abrir essa porta correndo e vou sair para fora. Se ela estiver ali, não vai dar de cara com ela. Vocês estão me entendendo? Deixa eu ver se ela está aqui. Ela não dá para ver. Ai, de droga, Juvenal. Ai, não dá para ver. Eu juro que eu escutei alguma coisa. Ai, 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 ai. Oi, 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 meu Deus do céu Ai, Jesus amado, cá pulou o coração da boca, pai Ô, Jesus, me ajuda Que isso Ai, pai amado, eu vou morrer hoje Hoje eu não vou morrer assim Eu vou morrer de susto Vai dar um treco em mim aqui Cadê você? Eu não vou abrir a porta Tá, eu vou abrir Eu vou Eu vou abrir, velho Eu vou ter que abrir essa porta pra me escapar dali Não vai ter jeito, não Ai, Jesus Meu Deus, como tá fedendo lá fora Olha, eu tô escutando Ai, 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 ai Meu Jesus Tá bom, eu vou embora, tá? Você tem que me prometer Que me deixa sair daqui Gente do céu Tá, tá bom, eu vou embora Eu não volto mais Galera, tá fazendo um par de barulho lá Eu vou tentar ligar pra alguém Eu vou tentar ligar pra alguém Meu Deus E agora pra eu sair daqui, hein O que eu vou fazer pra sair daqui Droga Minha mente Para Para Meu Deus Meu Deus, eu tô com medo Senhor, não deixa nada acontecer comigo, senhor Olha lá Olha lá Olha lá Droga Galera, sei o que eu tô tentando manter a calma Pra gerar uma estratégia de fuga, tá? Por isso que eu fiquei mais tranquilo agora Eu tô marcando, né? Eu poderia fugir por aqui, ó Só que por aqui é o seguinte, galera O mato tá muito alto Galera, eu tô com medo Na realidade, eu tô com muito medo Eu tô com muito medo mesmo Caramba, velho Eu vou embora daqui, mas eu vou voltar, hein? Porque eu não sei, mas eu vou voltar Isso Credo O que que é isso? Nossa, eu nunca vi ela fazer isso Caramba, galera Ela tava ali, ó Nunca vi ela fazer isso Olha na porta Credo Droga 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 Obrigado.